COFF BREAK Eu estou usando o agente MUT, os caras estão atacando pelo lado esquerdo pela janela e também pela sala aqui ao lado Que já está errado porque eu não reforcei a parede onde eu estou, então os caras poderiam destruir, atirar através dessa parede e eu estaria lascado E esse já é um erro, um primeiro erro já cometido, separei gameplays aleatórias e tudo mais Agora o segundo erro é o seguinte, tem um cara que fez uma coisa certa, eu cheguei a C4, vou derrubar ele e vai ficar ferido O meu amigo aqui está ferido, eu vou sair para ir lá, simplesmente eu estou desprotegido e vou lá querer salvar ele Salvei ele e tudo mais, esse é um grande erro quando você vai resgatar alguém, agora eu fui aí, vacilei e morri Muitas vezes os caras ficam feridos e o inimigo nem mata um cara, deixa ele ferido para alguém correr para ir lá e socorrer ele E aí o cara aproveita e mata os dois, já aconteceu comigo várias vezes, acontece, já matei várias pessoas assim também E essa é uma técnica usada Uma coisa certa aí que estou fazendo agora, que vai trazendo de uma forma rápida, mas essa aí é uma coisa certa a fazer Eu vou marcar os inimigos, eu estou nas câmeras, indicando meus companheiros para minha equipe onde os inimigos estão Então eu estou usando as câmeras a favor do nosso time, estou indicando e marcando todos pelo mapa E assim a nossa equipe vai ter uma vantagem legal, está vendo? O cara já corre porque a nossa equipe já sabe onde ele está Então essa é uma coisa certa a se fazer Então vamos lá, recapitulando Cara, não sai correndo para ajudar seu amigo porque senão você pode morrer junto com ele Toma cuidado, não fica em uma parede que você não reforçou, ou que a pessoa da sua equipe não reforçou E olha só, a gente está vencendo aí porque eu estava fazendo certo, estou marcando onde os caras estão E agora até vou me lembrar, olha o cara está caído aí, é o último cara Olha lá, eu marquei onde ele estava e venceu, está vendo? Fiz uma coisa certa Então, vamos falando aí por último, você pode fazer outra coisa certa que é ajudar sua equipe Marcando onde os inimigos estão Isso é uma coisa, por exemplo, que nos servidores gringos, por exemplo, em Portugal, onde eu moro O pessoal não faz, e os servidores da Europa, a galera não faz Eu vou falar um outro vídeo só sobre isso, tá? Agora, a gente está indo para uma outra rodada Onde eu vou falar, por exemplo, uma coisa errada que eu estou fazendo aí Uma coisa certa logo de cara, eu usar o Muti, né? Para atrasar, para segurar os drones Porém, é um outro erro Eu não posso deixar, eu posso usar eles e simplesmente, ó, vou fechar e vou deixar eles lá, tá? Então, essa é uma coisa que você não deve fazer Você deve retirar, até porque eles já encontraram um dispositivo aí Então, é interessante eu retirar e usar o Muti nas paredes reforçadas, nas janelas Para que possa, sim, servir para alguma coisa, né? Eu vou reforçar as paredes aí, é uma coisa certa a se fazer Que é padrão, que eu faço em todos os vídeos Porém, o correto é usar também o sinal de Muti, o bloqueador de sinal do Muti Para deixar as paredes mais seguras, né? E evitar alguns tipos de explosivos Tá vendo? Igual eu vou fazer agora aí Essa é uma coisa certa, bonitinha Vou colocar o outro, que finalmente tem quatro Vou colocar o outro em outro lugar Eu vou mostrar agora, eu vou colocar no lugar errado, tá? Eu vou colocar aqui, olha só, lugar errado Coloquei, não está perto da parede, ao mesmo tempo Vou mostrar do outro lado aqui, ó Essa parede, ela está para cá O cara que reforçou, ele reforçou para essa sala aqui Os caras não vão invadir por aqui, entendeu? Então, está reforçada, errada E eu coloquei o Muti errado Porque praticamente os caras não vão vir por aqui Entendeu? Então, essa é uma das coisas erradas de fazer Uma coisa certa é você usar as câmeras a seu favor também Para saber por onde os inimigos estão vindo A gente vai ter uma vantagem, né? Se os caras não destruírem Sabendo por onde eles estão vindo Um cara foi marcado lá fora e tal Uma coisa certa, normalmente, ó Esse cara está de escudo Essa é uma coisa que eu adoro fazer E é uma coisa certa, ó Estou com o Muti, eu tenho o C4 Joguei o C4 no cara de escudo E tchau Voou Entendeu? Essa é uma coisa clássica e fácil de você fazer Usar o C4 E agora o último inimigo Foi marcado Está vindo ali Para matar o nosso amigo ali na escada Eu sei que ele está ali Eu sei que ele está ali E eu vou Esperar ele, né? Se ele colocar a cabecinha E pode morrer Então, vamos ver se eu acerto a mira, ó Errei a mira Ele poderia ter me matado Mas ele foi o reino de mira E agora vamos tentar de novo Olha só E Tirinho na cabeça É isso aí Então, a coisa certa de fazer também É você não segurar o mouse Você apertar com moderação devagar Dá umas clicadas É o ideal Então, é isso aí Trouxe nessa gameplay Algumas coisas diferentes, né? Táticas O que fazer O que não fazer Se vocês acharem interessante Quiserem ver mais desses vídeos Comentem aí abaixo Eu vou trazer sim Mas é Vamos assumir os erros Que a gente comete Nas gameplays É divertido, né? É importante se divertir Eu gosto de jogar sério Mas é legal Se divertir também E, bom Se vocês gostaram Comentem aí Deixem o seu like Se não é o mundo do canal Inscreva-se Eu vou trazer mais gameplays Várias gameplays Enquanto estou em viagem De Ravens Exige Espero que vocês curtam E é isso aí Nos vemos no próximo GamerCoverbreak Valeu, cara Até mais E tchau, tchau E tchau